Olá, bom dia! Estamos começando mais um TV Travel News, o seu programa de turismo. E hoje, no Rota São Paulo, a Adriana Amaral vai mostrar tudo para vocês da cidade de Eldorado, no Vale do Ribeira. E com direito, a Caverna do Diabo. Acompanhe com a gente, não saia daí! São Paulo para todos. Apoio, visite São Paulo e ABR. Apoio Institucional, Governo do Estado de São Paulo. O Rota São Paulo chegou a Eldorado, mais uma cidade da região do Vale do Ribeira, com aproximadamente 16 mil habitantes. Aqui, o turista vai encontrar muita coisa legal para fazer. A Caverna do Diabo, espetacular. A Comunidade Quilombola, aliás, essa região é uma das que concentra maior número de comunidades quilombolas do Estado de São Paulo. Só que são 13. Falando em culinária, os principais ingredientes são o palmito e a banana. E você vai conhecer tudo isso de Tatinho a partir de agora. A cidade de Eldorado está localizada a 249 quilômetros da capital paulista. A região recebe um destaque maior por causa de sua biodiversidade. Além das comunidades, a natureza se revela em todas as direções. Também podemos destacar as atividades econômicas através da agricultura. E para começar, eu vou apresentar um pouco do centro da cidade. Aqui é o ponto central onde fica a igreja matriz de Nossa Senhora da Guia. Aliás, nesse ponto aqui, acontece uma procissão todos os anos em setembro que reúne centenas de pessoas nesse ponto. A gente está aqui com o padre Alessandro, que é o reitor do santuário de Nossa Senhora da Guia. E eu vou te perguntar, aqui acontece, padre, uma festa tradicional todos os anos em setembro, é isso? Isso. E qual é a história da padroeira da Nossa Senhora da Guia? Sim, a história da padroeira é que ela vem de Portugal, no período em que havia uma exploração do ouro aqui na região. Então, essa imagem chega até Iguape, de navio, e vem pelo próprio rio Ribeira, que era navegável nessa época, até aqui a cidade. Então, desde esse tempo, ela é padroeira, protetora do povo nesse momento de enchente, das fatalidades, né? Sim. O que representa a festa da padroeira da cidade? A festa da padroeira é no dia 8 de setembro. E é uma festa importante, porque marca um momento especial para toda a comunidade, e vem pessoas dos bairros, das cidades vizinhas, fazer as suas romarias. Vem ciclistas, motociclistas, peregrinos, muita gente que é devoto, vem de outra cidade para fazer o seu agradecimento nesses dias. Bom, e a igreja, né, em si, essa construção, ela foi feita quando? Esse templo, ele foi iniciado em 1901, porém, lá nos anos de 1960, quando a cidade já tinha uma outra estrutura, um outro perfil, e já não tinha mais a entrada pelo rio, né? As pessoas já não entravam pelo rio. Então, mudou-se o crescimento da cidade, e resolveram também mudar a fachada. Então, a parte que era o fundo, tornou-se a frente da igreja. Isso em 1960, concluiu-se, e ficou nesse estado atual. Mas eu quero conhecer a igreja, e eu quero levar você para conhecer junto comigo. Vamos lá? Oi! Vamos, então, apreciar um pouco o interior dessa linda construção. Nos detalhes, podemos celebrar a arte e a arquitetura, no mínimo, maravilhosas. Estrada de novo! E agora, vamos para o nosso tão aguardado passeio. E agora, eu vou conversar aqui com a Mayla, que é a gestora aqui do Parque da Caverna do Diabo. Mayla, o que o turista vai encontrar visitando aqui? O roteiro tradicional, né? Que é a Caverna do Diabo. Daí, também tem as trilhas do Araçá, o mirante do governador. Temos uma área de lazer aqui, que é o playground, que daí dá para trazer públicos, desde as crianças até os idosos. A gente consegue acolher todo mundo. Ah, é? Quer dizer que se vier uma família, um pequenininho ali, e o vô vier junto, vai ter atração para todos eles? Vai ter atração para todo mundo. Podem vir à vontade, que vai ter atração. E a questão da acessibilidade? Pessoas que têm dificuldade de locomoção, como é que o parque trabalha isso? O parque, ele já conta com corrimão, passarela, iluminação. E daí, agora, também, recentemente, a gente está recebendo as cadeiras, que é a cadeira de roda Juliette, que vai contemplar aqui o parque. Com as pessoas, essa cadeira, elas são adaptadas, né? Para as pessoas que têm dificuldade de locomoção. Qual o horário de funcionamento do parque? É das 8h às 5h, de terça a domingo. E daí, nos feriados, férias, daí abrem nas segundas-feiras. Então, vamos em frente. Com o pessoal do parque, fizemos uma caminhada de 200 metros até a entrada da caverna. Agora sim, finalmente, nós chegamos na entrada, na boca da Caverna do Diabo. E dá uma olhada só nesse paredão de rocha calcária. Que coisa mais linda! Eu estou aqui com o Odacílio, que é o monitor que vai acompanhar a gente nessa nova aventura, que agora é a Caverna do Diabo. Qual é o seu papel aqui dentro, além de fazer o monitoramento? Então, eu sou monitor ambiental, sou quilombola, sou de uma comunidade quilombola aqui próxima. Aliás, nós temos aqui uma associação, que tem mais de 80 monitor, e todos esses monitores são de comunidade quilombola, que cuidam do turismo de acompanhamento aqui na Caverna do Diabo. Legal! Vocês têm uma parceria aí? Uma parceria com a Fundação Forestal. Então tá bom! Então vamos lá? Bora! Você vai na frente! Você me guia! Vamos! O Odacílio, eu estou impressionada por isso aqui. É muito lindo! É! Legal, né? Nossa, espetacular! Agora, essa parte aqui, o que é? Aqui é um passeio de aventura. A gente desce no rio, põe aquele capacete com a lanterninha na cabeça. Ali só de capacete? Aí você vai 800 metros por dentro da água e volta. Ah, vai caminhando por dentro da água? Caminhando por dentro da água. Há umas duas horas e meia, três horas de passeio. O Odacílio disse que a gente vai ver um elefante. Ele me convidou para imaginar o elefante. Vamos lá! Tem o ângulo certo, Odacílio? Tem o lugar certo para ver o elefante? É, a posição é aqui, né? Que é o ângulo. Cada imagem tem um ângulo para você olhar, né? Espera aí, deixa eu ver. Vai! Ah, ali as costinhas do elefante! O elefante é saindo do rio. Ele está saindo do rio. Estou vendo, estou vendo. E ali é a tromba. Muito legal! Agora a gente tem um desafio, que é subir uma escadaria que vai lá para cima para chegar no salão da Catedral, que é o lugar mais lindo daqui. Segundo, Odacílio disse que vai valer a pena todo o nosso esforço. Então a gente vai encarar. Agora uma coisa que eu queria mostrar para vocês, que a gente vai mostrar aqui, os degraus foram projetados com uma largura especial para ajudar nessa caminhada, além do Corribão, que vai nos auxiliar aqui no caminho. Então vamos lá, a gente consegue. Vem comigo! Estamos chegando, a Catedral está lá em cima, só que antes eu estou vendo aqui. O que é isso aqui? Aqui é a Torre de Pisa. Ah, Itália aqui representada no Brasil? Meu Deus! Chegamos aqui na Catedral e eu estou completamente maravilhada, não consigo parar de olhar para cima. É uma obra divina, 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 é lindo demais, não tem como explicar. E aí a imaginação voa, né? Aqui a gente já imagina um altar, claro que eu fui influenciada, mas os monitores vão falando e a gente vai começando a entender e a perceber. Então aqui um altar enorme e aquelas colunas lá em cima, que na verdade são estalagmites, elas são como se fossem velas acesas no altar. Gente, parece uma igreja, é um templo. Eu acho que me lembra de verdade um templo, um templo de contemplação, um templo que mostra o poder que a natureza tem, que é infinito. Eu estou... sem palavras, é lindo demais. Agora eu vou me juntar com o pessoal de novo, que eles foram na minha frente e eu quero entender como é que funciona essa história de estalagmite, estalagmite. E o Odacílio me disse que tem uma pia batismal aqui, é isso, Odacílio? Onde é que está essa pia? Aqui na frente tem um formato de uma pia, realmente é uma pia. Então vamos lá. E a água que pinga, ela tem o poder de regenerar a pessoa. Vou tomar banho nessa pia aí agora. Vamos lá, ele vai explicar para a gente, eu vou entender melhor e você também. Bem, chegamos? Chegamos, é aqui. Essa é a pia? Essa aqui. Então vamos subir lá para ver de pertinho. Será que a gente consegue? Mas tem água aqui? Não, está úmido aqui na verdade, né? Entender. Olha, ela fica pingando mesmo a água. Pode pôr a mão? Essa aqui é a estalagmite, é a do chão, né? Então a água... Olha aqui, que incrível! Todo esse teto aqui é calcário. Então a água da chuva, ela passa pelo calcário, ela consegue fazer uma erosão química. Ela penetra. Quando ela chega aqui, ela tem muito cálcio. Então tudo isso aqui é cálcio, ó. Pode pôr a mão? Ela depositou. Pode? Pode. E é liso. A lenda aqui, contada pelos antigos, né? Que essa água que pinga aqui... Vou saber. Ela rejuvenesce a pessoa, né? Ai, gente, espera aí. Então, todo mundo vem aqui e faz... Pode passar um pouco no... Ó, ó, ó. Ai, pronto. E agora é só esperar, né? Dá para tomar banho? É só você esperar. Gente, a pia é pequenininha, senão já ia, tipo, imersão na banheira. A galera já está ansiosa, já foram na minha frente, me deixaram aqui para trás, mas eles me contaram que lá em cima tem a face do diabo, que é o que dá o nome para essa caverna. Eu estou com um pouquinho de medo, confesso. Mas vamos lá, né? É isso aí. É virando aquela curva ali? É, nós vamos descer depois da curva ali, tem o final da passarela. E aí tem a imagem lá no palidão, que todo mundo acha que é a cara do diabo. E aí... Uh! Não! Socorro! Você disse que tinha luz aqui. O que foi? Isso acontece sempre? Falta luz aqui? Ah, a gente brinca, né? Porque o pessoal, sabe, quer curtir mais a caverna, né? Ah, então você estava me zoando, é isso? Por exemplo, a gente dá esse piscão na luz para a pessoa sentir que, de repente, mas já é uma brincadeira, uma brincadeira sadia. É, eu já preciso chegar aqui no clima do medo, né? Brincadeira sadia. Olha só. Chegamos. Eu estou procurando aqui onde é que está a imagem do... Ah, é ali? É. Aquela carinha ali? É ali. Olá, gente! Eu vi! Essa coisa feia. É. Então. Posso falar? Posso? Não, não vou falar. Deixa eu... A mente da gente é muito... Cria muita fantasia aqui dentro, né? Você vê, nós temos a cara do diabo. Mostra. Mostra. Aqui, ó. Dá para pegar aqui? O mestre dos magos. Ah, é mesmo! O mestre dos magos. Eu assisti a esse desenho. Um velhinho corcunda ali, ó. É o mestre dos magos mesmo. Legal. Eu estou maravilhada. Eu adorei. Aliás, venham para cá, porque, olha, é uma experiência inesquecível. E assim nos despedimos da caverna, mas com o registro das imagens em nossas memórias, que vão ficar para sempre. A natureza se mostrou de forma exuberante. Com certeza, voltaremos mais vezes a esse parque. A nossa dica de hospedagem em Eldorado é essa fantástica pousada rural, que está mais próxima do centro da cidade. A sensação é de estar perto da cidade e distante ao mesmo tempo. Isso porque a natureza está presente em todas as suas formas por aqui. Tanto pelo som das águas, como pelo canto dos pássaros. São 242 mil metros quadrados de mata atlântica. Os chalés têm um estilo rústico e contam com todos os recursos. São construídos em madeira de lei. O salão do restaurante é amplo e tem fogão a lenha. Permite ainda uma linda vista para a floresta. O café da manhã faz com que a gente se sinta neste contexto mais ainda. Frutas frescas, queijos, pães e sucos completam os serviços desta maravilhosa pousada. O café da manhã faz com que a gente se sinta neste rústico. A finalidade de tudo pode fazer. A minha mãe faz com que a gente se sinta neste rústico. E a partir da altura dos pássaros e conta no arrazas que a gente se sinta neste rústico. A genteが se sinta neste rústico e a gente se sinta neste rústico. Então, a gente se sabe o que a gente se sinta neste rústico. E a gente se vê o que o nosso? E a gente se vê. É noite e a fome bateu. Que tal algo variado? Encontramos alguns pratos bem tradicionais por aqui. Depois desse dia produtivo e cheio de atividades, nós estamos aqui com os amigos que já fizemos na cidade, porque a cidade de Eldorado é hospitaleira. Estamos no boteco e vamos experimentar algumas iguarias aqui da cidade. Bom, aqui a gente tem o tradicional palmito, que é o carro-chefe que todo mundo já viu. Olha essa batata, que coisa linda, gente. Batata rosti, me contaram, que é uma batata que é super elaborada, ralada, que fica um tempo ali de preparo. Ela vai com palmito e bacon. Agora, para quem não quer sair do tradicional, quem quer curtir um bom hambúrguer, tem também. Olha aqui. E hambúrguer de interior, né? Olha o tamanho disso aqui. Hambúrguer, né, gente? Lanche de interior. É assim, só para os fortes. Bom apetite. Sensacional. Claro que não podia faltar um prato com a maravilhosa banana de Eldorado. A nossa aventura de hoje fica por aqui. Mas semana que vem a gente volta com a parte 2 de Eldorado. Até lá. Muita gente nesse verão procura as praias para se divertir. Mas como estão elas? Por este motivo, convidamos a Cláudia Lamparelli, gerente do setor de águas litorâneas, para falar sobre a qualidade das praias. Acompanhe com a gente. Se o maior objetivo da avaliação da qualidade das águas das praias é informar a população sobre essas condições, a CETESM tem vários canais de comunicação para divulgar essa informação. Essa informação é atualizada toda semana. Então, toda sexta-feira, nós temos um novo boletim sendo emitido e que é divulgado em vários canais. Primeiramente, a gente tem bandeiras instaladas nas praias em todos esses pontos de coleta. Essa bandeira, se ela estiver verde, a praia está própria. Se ela estiver vermelha, a praia está imprópria. Então, não se recomenda entrar na água numa praia com a bandeira vermelha. Uma praia imprópria. Os outros canais de comunicação são o nosso site, redes sociais, Instagram, Facebook e também agora um aplicativo da CETESM que dá a informação dessas praias no tempo real. Então, a pessoa acessa o aplicativo, escolhe a qualidade das praias e ela vai ter a listagem de todas aquelas praias atualizadas semanalmente com a condição para ela consultar antes de frequentar. Cláudia, nós gostaríamos de saber como é feito o monitoramento das praias pela CETESM. O programa de bauneabilidade da CETESM tem cerca de 50 anos. Nesse tempo, nós estamos avaliando a qualidade das praias para o banho de mar. Como que isso é feito? Esse monitoramento é feito semanalmente em 174 pontos distribuídos ao longo do estado de São Paulo, desde Ubatuba até a Ilha Comprida e Cananeia. Os nossos técnicos percorrem toda essa distância, todas as semanas, coletando amostras de água do mar que vão ser levadas para os nossos laboratórios. Essas amostras vão ser processadas em uma análise microbiológica, na qual a gente faz a contagem de bactérias fecais presentes nas praias. Para que isso? Se essa densidade de bactérias fecais for muito alta, a praia pode ser considerada imprópria para o banho, porque ela pode estar colocando em risco o banhista que está frequentando essa praia. Então, o maior objetivo desse programa é informar a população sobre a qualidade da praia que ele está frequentando. O que o turista e o morador podem fazer para melhorar a qualidade das águas do mar, das praias dos rios? A população, de uma forma geral, também pode ajudar a manter as praias mais limpas. Por exemplo, recolhendo o seu lixo no dia que fica na praia. Também recolher as fezes dos cachorros, das calçadas, quando fazem esses passeios. E, no caso de ter rede de esgoto na sua rua, fazer essa ligação. Tudo isso contribui para a melhoria da qualidade das praias. Além disso, temos uma recomendação muito importante, que depois de chuvas muito intensas, mesmo a praia estando própria, não é aconselhável entrar no mar. Então, aguardar um pouco para poder tomar um banho de mar seguro. E agora, mais uma matéria sensacional com o nosso repórter Steve McIntosh, direto do Canadá. Acompanhe com a gente. Aqui com o Brasil Travel News, visitando Newfoundland, Canadá. Isso é uma província de uma província de Canadá. Se você olhar para a mapinha de Newfoundland, você vai ver que muitas comunidades são formadas na costa das províncias. Como o que você pode ver me aqui. Isso é Bottle Cove. Isso é uma pequena comunidade aqui embaixo. Mas, ao longo da costa da costa, você tem Lark Harbour e todos os outros países. York Harbour, que foram, no passado, as associação de Fishing Towns. Esse províncio foi colonizado principalmente por países europeia. Maybe 60, 70 anos atrás, não havia nem um caminho conectado com esses pequenos pequenos lugares. Então, muitas das Fishing Comunidades retém os seus roots, sejam eles de Portugal, França, England, Irlanda. Newfoundland tem todos esses pequenos comunidades que retém muita história, cultura, linguagem, música. Você pode dizer que, por exemplo, visitando algumas partes de Newfoundland, você tem ido para diferentes países de Europa. Temos a ver a música along o sulco de Newfoundland. Você pode pensar que você é um island. Há islens aqui, por exemplo, você tem Fogo Island, ou Bacalo Loop. Você tem aqui, veja seabirds fishing, whales, icebergs, e não há muita foot traffic, porque há tantas áreas que são tão bonitas como este. Você pode vir aqui e conectar com a natureza e uma ótima melding pot de humanidade de todos esses países. Muito legal, ótimo lugar. Eu realmente recomendo isso, galera. As we walk closer to the coast, you can see that trees get a little bit shorter. They don't do well in this environment, as do these evergreen trees that can sustain the wind and the desiccation that comes with this type of environment. there's not a lot of soil underfoot. They nicknamed Newfoundland the rock for good reason. There's rocky soil, a thin layer of soil, owing to the fact that it's a relatively recent geological development. It hasn't been here for long enough so that organic matter decays and forms a thick layer of soil that you see in other areas. The more you know about it, the more it just, it's more to experience. There's a variety of different types of trees in Newfoundland. When you get to somewhat barren coastal areas, of course, you get mostly evergreen. Tourism here is amazing for seasons. You can see whales, icebergs, seabirds, all the beautiful scenery in the winter. You get the same thing, only it's coated with this beautiful snow. It looks like icing on a cake. Just perfect. Here we are walking towards the ocean on a groomed trail just outside of Bottle Cove. Now, what's interesting about this area is that the trail is used enough that it's safe, it's groomed. It's actually, it's used actually by humans as well as some moose. You might even catch some wildlife along it. But there's not too much traffic. It's sustainable. It's not, you don't see as much erosion as you may see in places that have more traffic walking along the trail. So, it's been here. It's maintained locally by a local trail authority that keeps a close watch on it and you use sustainable methods to keep it safe, secure, and accessible while keeping the natural habitat intact. Really, really smart. Great job, guys. It has a little bit of everything right here and I can't believe how perfect this little spot is right now. I feel the radiant heat from the sun, crisp, cold air. I could spend all day sitting here just enjoying my surroundings. E o nosso programa chegou ao final. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas se você quiser rever este programa ou outros, entre no nosso canal no YouTube TV Travel News e se inscreva. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, um forte abraço e até lá! E aí e aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti